Jato do Amor ali no segundo. Vai chegando o Jato do Amor. No terceiro boxe, Estrela Campeão. Bate o bolão ali no quinto. Divina Moça no quarto. Coloca-se, Divina Moça. Vai chegando para o quinto boxe. Bate o bolão. Colocado o bate o bolão. Vamos à partida. Tudo pronto? Atenção. Foi dada a partida para o oitavo páreo. O sete Major Speed pulou com atraso. Toma a ponta. Jato do Amor. Lá por fora vai avançando. Divina Moça já tomou a ponta. Vai livrando um corpo inteiro. Pirata Inglês lá por fora. Tomou a segunda. Jato do Amor. Corre no terceiro. Dois e três. Lady Cook em quarto. Em quinto lá por fora. Vai atuando. Bate o bolão. Passam da primeira. Para a segunda metade da Grande Curva. Divina Moça tem a ponta. Um corpo inteiro lá por fora. Pirata Inglês. Corre no segundo. Jato do Amor. Em terceiro. Bate o bolão em quarto. Lady Cook em quinto. Filim com a rima de sexta. Estrela campeã em sétimo. Major Speed oitavo. Antoro da Curva. Chegada em Emtron pela reta. Final linha três e quatro. Divina Moça tem a ponta. Pirata Inglês em segundo. Jato do Amor. Lá por dentro. Corre no terceiro. Lady Cook em quarto. Bate o bolão em quinto. Em frente ao Geraldo. Divina Moça tem a ponta. Um corpo inteiro. Pirata Inglês. Corre no segundo. Jato do Amor. Por fora. Corre no terceiro. Avança na luta pela segunda. Na ponta. Divina Moça. Está brigando. Juntinho. Acerca inteira. Um corpo inteiro. Jato do Amor. Corre em segundo. E avança por fora. Avança. Pirata Inglês. Lady Cook. Cá por fora. Avançando. E o Jato do Amor dominou. Lá por dentro. Divina Moça. Avança por dentro. Avança mais aberta. Lady Cook. Arranca por fora. Vai dominando. Vai livrando cabeça. Pescoço. Meio. Corpo. Cruzam. A faixa final. Vitória para Lady Cook. Segundo para Jato do Amor. Depois Pirata Inglês. Divina Moça. Abaixa o bolão. Até Filinho. Resultado do oitavo paro. Que acaba de ser disputado no Unipódromo da Gá. Vitória para um Lady Cook. Lady Cook. Número um. Invernou forte. Tchau.